Ele foi espancado e açoitado como um crime idoso comum. Mas em tudo isso, ele não abriu a boca para não falar nada. Sabe por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer. Porque ele sabia o que estava fazendo. Porque o que estava sobre ele tinha que se cumprir. Deixa eu segurar ele. Porque ele sabia o que estava fazendo. Levar para a maior das provações. Ele tanto amou. 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 Amém. Amém.